Fala meus queridos, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós iremos falar de jogos que deram uma leve escorregada por causa da sua otimização, que eles poderiam ser jogos muito mais elogiados, pelo menos quando eles lançaram, mas que teve muita gente criticando, e alguns até os dias de hoje são criticados por causa da sua má otimização, ou porque ele não rodava muito bem. Pois é, então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve no canal, e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com o Willy, que hoje pra mim ele melhorou bastante, mas no lançamento recebeu notas bem baixas por parte dos usuários no PC, que foi o Elder Ring. E eu joguei o Elder Ring antes ainda do lançamento, e eu sofri bastante, mesmo tendo uma RTX 3060. Sim, o jogo dava lags em áreas como os esgotos e ladle, que eram pra mim os piores momentos, mas o jogo tinha uma inconstância de FPS absurdas, que ficava dropando de 60 pra 30, e você sentia bastante, tanto que uma das soluções pra mim foi tentar travar o FPS usando a configuração do computador da Nvidia em 40 FPS, pra não ficar sentindo aquela oscilação absurda que me dava uma certa agonia. E sem mencionar vários problemas de pessoas com até configurações mais baixas, mas que ainda assim estavam dentro dos requisitos. Você tinha NPCs que sumiam, monstros que sumiam, porque não carregava direito. E a FromSoft é bem conhecida por má otimizações no PC, e o Elder Ring acabou caindo nisso aí, ainda mais porque eles migraram pra um jogo de sistema de mundo aberto, e parece que o back foi maior ainda pra empresa. Hoje em dia eu vejo uma ou outra pessoa reclamando, mas as pessoas que tem ali, pelo menos dentro do requisito, a maioria das coisas, hoje o Elder Ring funciona bem, mas precisou de alguns vários updates pra isso funcionar, e a galera criticou muito na época do lançamento. Quando a gente menciona de coisas que foram ruins, e que tiveram um mau desempenho, uma otimização, eu acho que a gente tem que comentar algo histórico que aconteceu, que foi o Batman Arcanite no PC. O negócio era extremamente problemático. Ah, Warner talvez tenha pagado um salgado e um refri pros caras fazerem o porto dos consoles e pros PC, porque o negócio saiu extremamente instável, bugado e problemático. Não importa o hardware que tu tinha lá em 2015, o negócio dava problema pra caramba. O jogo lançou, né, e as análises na Steam foram bombardeadas de pessoas reclamando. Isso porque o jogo travava a 30 FPS, e ainda dentro disso oscilava, não importa a GPU do negócio. Pessoas relatavam que o negócio já podia ter chegado até a 1 FPS, e oscilava entre 1 e 20 FPS. Qualquer motivo, às vezes no Batmóvel o negócio travava. E ainda tinha a questão de alguns efeitos e texturas que estavam mais feias que no próprio console. E a gente sabe que os PCs, eles são conhecidos, e muita gente gasta toneladas de dinheiros pra rodar um negócio mais bonito que tudo. E aí chega lá e não funciona. O negócio foi um caos tão grande na época, que a Warner removeu o jogo da Steam. Acho que quem lembra aí, em 2015 isso aconteceu. E, né, falou que ia arrumar o jogo. E arrumou, e depois relançou o jogo. Então, tipo, ela falou, não vamos ficar vendendo o jogo bugado, senão a galera vai massacrar a gente. Vamos tirar e vender depois que a gente arrumar. E aí arrumaram. Ainda não é muito bom na época que eu joguei, depois que relançaram. Não era 100% otimizado. Mas melhorou infinito em relação ao que tinha acontecido nos consoles. Que trabalho triste, né, da Warner. Antes de darmos continuidade ao vídeo, eu quero falar pra você que tá buscando aí gift cards de Playstation, Xbox, jogos na Steam com desconto. Tem lá na Hype Games, pra você que segue aqui o canal. Você pode garantir ali o seu Xbox Game Pass, os seus gift cards de Xbox, Playstation. Comprar jogos na Steam com desconto. Além disso, você pode comprar isso e enviar pra amigos, porque você sempre recebe no inventário a chave de ativação do produto. Existem diversas formas de compra, né, que você pode pagar no crédito, cartão, boleto, parcelar, etc. E se você tiver qualquer dúvida, você tem ali o botão de ajuda lá embaixo do site no Hype Games. Então eu vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês. E vamos seguir pro vídeo. Em 1987, fomos contemplados com a versão de Nintendinho do Mega Man. É um jogo clássico, extremamente difícil, enfim. Em 1990, nós fomos descontemplados com a versão de Mega Man do DOS, que veio para os computadores. E que tinha essa arte um tanto bizarra. Tá, mas a arte americana também de Mega Man era horrorosa, né? Mas beleza, isso aqui, não sei nem se dá pra chamar de um port, ou se é uma versão. Enfim, o negócio era horrendo, tá? Era horrendo e problemático demais, né? O Mega Man foi disso pra isso aí. Além dessa versão ser extremamente problemática, muita gente fala que é pelo fato de que em 1990 os computadores não tinham o mesmo poder que os consoles. Pois é, antigamente os computadores eram fracos, né? E o foco deles nem era rodar jogos. Isso aí foi mudando com o tempo e hoje ele superou os consoles. E aí os caras fizeram isso, que tiravam todos os bosses de Mega Man, colocavam três bosses unicamente. E uma das coisas que a galera mais zoava é que esta versão aí não tinha música. Era zero música o negócio. Era só o barulhinho dos efeitos do Mega Man ali e do tirinho. Basicamente. E na época isso foi muito criticado. Então, assim, não sei se isso é só desculpa por causa do fato dos PCs serem mais fracos. Mas me parece que realmente só foi um port ruim demais, né? Mal feito. E que ainda assim funcionava mal nos computadores da época. Então, tipo, zoado e problemático demais. Nossa, que negócio horroroso. E nós temos aqui um jogo que saiu ano passado que, por sinal, ele é bom. Mas no lançamento ele estava muito problemático. Foi algum erro, alguma coisa ali que os caras não notaram. Que foi o Steel Rising. O Steel Rising é um Souls-like bem interessante, né? E até que é um joguinho divertido. Mas olha que doideira que acontecia no lançamento. No lançamento tinha algum problema dentro do jogo. Que, quando você colocava ele na resolução máxima. Em 1080p apenas, tá? O negócio gastava, tipo, 13 GB de VRAM, vai. Tipo, se tu tinha que ter uma placa de 13 GB, sabe? Não é qualquer placa que chega nisso. E em 4K o negócio ia pra 14 GB. E, tipo, não fazia o menor sentido isso. Que os gráficos do jogo não é nada top assim. É um gráfico ok, né? É um jogo até de pouco orçamento. E isso provavelmente foi um erro de otimização. E que muita gente reclamou ali no lançamento. Por causa disso. Ainda assim, ele tinha alguns problemas de texturas que não carregavam. E uns grits gráficos um tanto esquisitos. Mas pedir ali 14 GB de memória. Sendo que talvez nem o jogo mais top lançado hoje peça. Pelo menos em 1080p não. É algo muito bizarro de ver, né? E aí a galera até meio que fez meme. Porque era um consumo muito absurdo. E, né? Nós tivemos um port de Metal Gear Solid 2 Substance pro PC. E esse é conhecido também por ser uma das piores versões mais mal otimizadas de todos os tempos. O negócio não dava suporte a coisas básicas. Como mudar algumas resoluções. Problemas de você mapear controles. E compatibilidades com placas. Era um negócio extremamente medonho. E até é muito mais prático você baixar o emulator lá de PS2. E jogar o Metal Gear do que você pegar a versão de PC. Mas, né? Como fãs são fãs. Os caras lançaram todo um projeto que arruma quase tudo. Ali no Metal Gear, né? E aí você consegue modificar uma série de coisas. Como resoluções. O menu. Melhorias no Gamepad. Nossa! Melhorou infinitamente, né? Um trabalho incrível que a Konami deveria ter feito. E quem fez foi os fãs pra arrumar. Mas, se a gente for considerar o jogo na base. O Metal Gear Solid 2 no PC. Ele chega a ser inferior que a versão de PlayStation 2. Fora que se você jogar no PC a versão de PlayStation 2. Você coloca filtros, resolução que eu acho até mais prático e melhor. Do que comprar e dar dinheiro pra Konami por essa versão vergonhosa, né? E não só de má otimização. De jogos mais otimizados estão no PC. A gente tem eles no Nintendo Switch. Que é o caso do Pokémon Scarlet e Violet. O jogo ali, né? Ele era extremamente problemático. Não só nas questões de você ver buracos no chão. Uma série de bugs e problemas. Mas também na própria otimização. Quando você chegava em algumas cidades. Em alguns pontos do jogo. Os FPS caíam de forma drástica. Além da animação bizarra. Que alguns NPCs tinham. E ficavam como se a animação deles fosse em 2 FPS. Era um negócio extremamente bizonho. E medonho de certa forma, né? E o jogo não tinha gráficos. E não tem gráficos impressionantes. Pra justificar toda essa má otimização. A não ser preguiça e má vontade da empresa. Pois é, esse jogo ficou extremamente bizonho. Enquanto a gente tem portes como The Witcher 3. Que conseguem fazer um serviço melhor. Com gráficos infinitamente superiores. É incrível essas coisas. Final Fantasy 3. Ele não é um jogo muito aclamado. Das franquias de Final Fantasy. Mas o 3 e 2. Ele foi ali, né? Mais bem recebido. Entretanto, não pela galera do PC. Que desde 2014. Ainda reclama do quão mal otimizado. É esse jogo. Ele se chama Final Fantasy 12. E 2 crashes. Ou 30 crashes. Porque esse negócio crasha o tempo inteiro. Além de sérios problemas de FPS também. Que o jogo possuía. E bem, existe até um guia ali. Que ensina você a melhorar. E você tem que fazer uma série de configurações dentro do jogo. O que cai entre nós, né? Não é algo que deveria acontecer. Nem ser normalizado. Isso daí deveria ser arrumado pela própria Square. Que até os dias de hoje esqueceu isso aí, né? E aí fica os fãs tentando configurar e reconfigurar o negócio. Até funcionar. Ou funcionar de uma forma no mínimo aceitável. Continua sendo um porto extremamente vergonhoso e mal otimizado. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um beijo, um abraço. Um beijo, um popô. Até a próxima. E tchau.